São os preços mais caros aqui da Baixada, né? Eu mesmo evito o máximo de abastecer, só no último caso. E não é o combustível mais caro apenas na região. A última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo revela que o preço do álcool vendido em Cubatão é o mais alto em todo o estado. Preço médio do litro, R$ 3,04. A gasolina é a quinta com o maior valor. Em média, o litro custa R$ 4,68 na cidade. Eu vou para São Paulo, botei R$ 20,00 só para me subir e vou completar lá. Porque para completar aqui não dá. É inviável. A gente está a arrancar porque é o jeito. Porque vai terminar a hora e a gente vai andar a pé. Este economista garante que não há lógica para os valores cobrados pelo álcool e gasolina em postos de combustíveis de Cubatão. Não há explicação em função do fato de Cubatão sediar a refinaria Presidente Bernardes, portanto, estar próximo da base de distribuição. O que acontece é que são bandeiras diferenciadas que têm níveis de mercado diferenciado e, portanto, praticam essas distribuidoras perante os postos de gasolina também em preços diferenciados. Então, a gente não pode só responsabilizar o dono do posto de gasolina que ele está na ponta final do abastecimento. O especialista indica duas saídas para forçar a queda de preços dos combustíveis. Pesquisa e mudança de hábito na hora de encher o tanque do veículo. A gente tem que entender essa complexidade como um todo e verificar que a decisão final vai sempre ser a do consumidor. É o consumidor que decide se vai abastecer aqui ou acolá. Nós marcamos uma entrevista com um representante do Rezan, o sindicato responsável pela venda de derivados do petróleo e de biocombustíveis. O objetivo era justificar os altos preços em Cubatão. Porém, ele desmarcou. Obrigado. Obrigado.